Parcando uma reunião, a coordenação me chamou, nós vamos dar pelo conhecimento, nós somos quem criador daquela festa, cria-se aquela festa de 97 e eu sempre fui dando minha participação ao governo, mesmo que seja uma situação mais importante, a contribuição. Nós temos vários pontos e vamos propor para modificações que fiquem para melhor para aquela festa, sempre aumentando aquela festa. O trem do forró vai funcionar, mesmo com a ausência do seu criador, não é? Vai sim, vai funcionar e a festa já está planejada com uma grade cultural muito boa, com a programação muito boa, são artistas que vão realmente puxar muita gente lá para que pagam, nós temos que trabalhar para receber muito bem isso.